Antes de chegar tem uma estradinha que entra pra casa, esquerda Vai, vai, desce, quebra a mola, vai, vai, vai Lá embaixo, no fim dela, você vai pegar pra cá Mas ela não tem outra estrada? Não tem, tem uma, tem, olha bem pra onde você vai ir Daí você vai chegar lá na estrada de novo Você vai chegar naquela lá, ó Daí você vai ir e vai chegar lá naquela de novo Ela vai lá, vai vir aqui, vai vir aqui e desce É, daí ela vai ir lá de novo Vai pegar aquela que tá descendo aqui, ó É essa que tá descendo Ela vai, ela, aí você vai entrar ali às esquerdas E daí vai pegar pra cá Ah, não tem de nada Ó, meu, você vai chegar no carçamento Aqui não atravessa Aqui não dá pra atravessar pra você vir nela Aqui é o carçamento, é uma estrada que vai pra lá que tem carçamento Não dá pra atravessar por ali Aí você vai sair e vai no portão de novo Aqui é o portão da fazenda ali em cima Daí, logo pra frente do portão tem uma entradinha que entra Você não vai entrar naquela estrada Aí você entra, entra, desce Então você, lá embaixo você pega de novo pra cá Pra cá só pra sair fora do carçamento aqui, ó Que não é pra você entrar no carçamento Daí quando você chegar aqui você vai entrar de volta nessa E daí vai seguir, é Seguir, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Sempre reto Lá logo na frente você vai passar a policia Aí você pega pra cá de novo, ó Daí você vai andar uns duzentos metros e vai pegar pra baixo de novo Aí você pegou pra baixo Aí lá no fim, no fim vai ter outra entradinha Pra cá vem pra lá, não vai Então você pega pra cá de novo Pra cá de novo Aí você vai dar no portão lá No portão do cara lá Então você, ali no portão você Pega pra baixo de novo E vai, vai lá embaixo Você pega pra lá de novo Daí quando você chegar lá no fim da estradinha Vai ter outra que vai assim, outra que vai assim Você pega pra cá de novo E daí pega pra baixo e vai descer reto lá embaixo Meu pai do céu Entendeu?